A polícia militar recebeu reforço na última sexta-feira devido ao aumento da criminalidade na cidade. Cerca de sete viaturas fizeram rondas pelo município. E não demorou, e os militares, juntamente com os integrantes da Força Tática de Sinop, apreenderam estes dois menores infratores no bairro São José. Em rondas pelo bairro São José, a guarnição da Força Tática, comandada pelo Tenente Varela, comandante da Força Tática do município de Sinop, em rondas, deparou com esse suspeito. Eles tentaram-se evadir-se da guarnição, foragindo, teve um acompanhamento tático e foi feita uma abordagem policial. A guarnição fez a revista pessoal nas duas pessoas que ocupavam a motocicleta, e durante a checagem deles e da motocicleta foi constatado que a motocicleta é produto de furto do município de Sinop. Ambos adolescentes foram detidos e encaminhados ao quartel da Polícia Militar, e após o registro do boletim de ocorrência, os dois foram levados até a delegacia da Polícia Civil, assim como a motocicleta que está à disposição do proprietário vítima do roubo.